Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Seguimos firme e forte onde? Garage 954 fazendo modificação no UP MPI da SAT. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai escurecer o símbolo da Vox, tanto o que está aqui na frente, tanto o lá de trás. E essa modificação é uma modificação muito comum para quem tem o carro preto, para quem tem o carro vermelho, branco. O UPZERO gosta de meter esse símbolo da Vox preto porque combina com várias cores. No nosso caso aqui, a gente vai colocar preto porque é um projeto ao black. Então vai ser preto, já visto que vai ser black piano, né? O preto brilhante. Por quê? Vai escurecer tudo, para realmente sumir. Não quero nem que fique aparente. Tinha pensado em colocar ele fosco para aparecer um pouco mais, mas não. Vou deixar tudo no black piano para esconder mesmo. E aí o pessoal fala assim, pô, Plinão, por que você não envelopa igual você envelopou o do Smurf? Porque é um negócio muito complicado de envelopar. Antes de falar com a Garage 954, eu tinha falado com o Guzinho. Mandei uma mensagem para o Guzinho e falei, Guzinho, vamos envelopar o símbolo aqui, pá? Porque eu estou na época do envelopamento ainda. Eu estou do Smurf, o rei do envelopamento. O Smurf era envelopado. O Guzinho falou assim, Plinão, nem compensa, nem traz aqui. Vai lá na Garage 954 e pede para pintar. Porque é um negócio que tem que dar muito acabamentinho. Negócio muito chato de fazer. Então para ficar perfeito, a gente vai fazer. E eu vou mostrar tirando e vou mostrar o porquê que eu não vou atirar. Porque dá muito trampo, mano. Dá muito trampo. E eu tenho certeza que eu ia quebrar. Por isso que eu estou na Garage 954. E eu falo para você, quer fazer essa modificação? Não faça sozinho. Leva o Gui e manja. Porque, mano, se quebrar é só dor de cabeça. Então vamos lá tirar e começar a pintar e deixar com mais cara de all black o carro. Bom, rapaziada. Vamos tirar então o símbolo agora. E aí, Lu? Fácil tirar? Fácil não é, né, mano? É difícil, né, mano? Mas dá um jeito, né? Precisa de uma linhazinha de pesca, mano. Aí. Dá um trampinho, mas... É, o que eu falei no começo do vídeo. Eu nem me arrisco a fazer porque tem que manjar. É um negócio que realmente tem que manjar. Eu vejo a galera pintando no lugar. Acho que não rola. Você não sabe tirar. Traz alguém porque sabe. Igual eu, eu admito. Não sei tirar. Prefiro nem me arriscar. Que é um negocinho assim que dá trampo, mano. Que é chato, velho. Consegui. Pro pessoal entender, a linha tem que entrar e puxar. Ela tem que entrar atrás do símbolo pra ir cortando a fita dupla face que vem original com o carro. Porque aí você vai cortando a fita na linha. É uma galera que eu já vi puxando. É perigoso, né, mano? Ah, quebra o símbolo, mano. Quebra o símbolo, marca a tampa. Bem colocado. E aí vira um negócio. Se só quebrar o símbolo não dá de boa. A única coisa ruim é que a linha quebra forte. Mas tá quase. Esse clenho aqui que tá dando é saindo a... É a fita do paparço. A fita que você falou. Vou pegar um pedacinho de linha que agora sai. Tá aí, mano. Eu abri o vídeo falando que eu não ia me arriscar pra fazer isso aí. Ainda bem que eu não me arrisquei. Senão eu já teria quebrado essa parada aqui. Você do outro lado deve estar falando. Por que que você não envelopa? Porque não dá tanto acabamento. Ae, mano. Saiu. Aqui, ó. A fita que o Lu tinha falado. Esse crack que tava dando é descolando aqui. E agora vai pra pintura. Símbolo da Volks. Inteiro preto, hein, Lu? Deixar o black esse carro. Aí, agora chegou a hora do símbolo da frente. Fazer a retirada. Vamos lá, Lu? Cara, eu soltou o para-choque, né, cara? E ele já tá solto, na verdade. Eu só deixei aqui pra você poder filmar, né? Você comentou o pessoal, teve que soltar aqui o para-choque. Tem que soltar o para-choque, afastar, né? Soltar umas travas que ele tem interna, tá vendo? Aí, rapaziada. Deixar com cuidado pra não quebrar. Saiu perfeito. Só pra pintar, menino. PT Black Piano. Aquilo que eu falei, ó. Imagina, você na sua casa aí, tendo que desmontar essa parte. Ó, usou ferramenta, que muito provavelmente você não vai ter na sua casa. Eu sou adepto a trazer em quem manja, na especializada. É o seu bem, é o seu carro. E agora, vambora. Aqui já teve uma prévia, né, de como vai ficar mais ou menos. Vamos meter tinta agora no símbolo. Finalizou o trampo. Garagem 954, mais uma vez, trabalhando muito bem. Aí, ó. Coisa linda. Sem nenhum defeito. Vai ficar show, vai dar um contraste bem legal. Esse aqui é o símbolo da frente, o maior. Esse aqui é o traseiro. Aí, ó. Tá o black total. Vamos instalar lá. Olha aí, ó. Já com a fita aqui atrás. Vamos ver o resultado final. Não, né, né. Não fala se tá, mano. Se tá certinho. Deixa que cabala, hein. Não? Se não. Não. Olha aí, rapaziada. Agora sim, mano. Olha aí. O efeito do all black. Top demais, mano. Sem o limpador aqui. Tudo limpo na traseira. No dia que a gente veio fazer esse trampo, já retiramos o up, o adesivo do Benga TV. Não vai ter nada na traseira. Vai ficar assim. E agora a gente vai trabalhar em cima da lanterna também. Não vai ter nada na traseira. Finalizou. Olha aí, mano. Vamos ver o capôzinho fechado aqui rapidinho. Aê, mano. Garage 954. Garage 954 trabalhando firme e forte. Agora sim, com uma iluminação um pouco melhor. Menos barulho. Tá aí, ó. Esse é o resultado final já instalado. Olha aí a frente do nosso up MPI all black. Lembrando que a gente vai rifar esse up. Muito em breve você vai poder comprar um número pra concorrer e ganhar essa belezinha. Olha aí o projeto. Olha o projeto evoluindo aí, mano. Sensacional, moleque. A traseira. Show de bola. Agora vocês entendem, né? Por que eu tirei o limpador. Agora vocês me entendem. Tava tudo pensado. Rapaziada, a lanterna, a gente falou que ia escurecer. Mas a gente vai fazer outra coisa. Dica do Rodrigo, meu cunhadão. Dono de outro all black sinistro. Aquele cross que já filmamos aqui. A gente vai colocar uma parte vermelha aqui, ó. Uma película vermelha. E é isso. E aí vocês aguardem o resultado. Confia que vai dar bom. Ele já fez no speed dele. Ficou muito show. A gente vai seguir a recomendação dele. E vai ficar legal. Vai dar um efeito bem massa de noite. Tá tomando forma, hein? Muito show. Então fica ligado aí que vem mais vídeo. Muito em breve. A gente deixando esse carro mais all black do que tá. O pessoal tá me perguntando quanto que vai ser o valor da rifa. O valor da rifa vai ser o valor de 60 reais. 60 reais, um número pra concorrer no nosso UP MPI All Black. O UP que era da SAT, agora é do Benga TV. E o Benga TV vai passar por um inscrito. Serão 999 números. Quase mil números. Então 60 reais, 999 números. Quando que a gente vai liberar a rifa do UP MPI? Aguardem. Aguardem que tá chegando. Beleza? Vamos deixar ele só um pouquinho mais com cara de mal. Aí sim a gente abre e finaliza o projeto e entrega pro ganhador. Se gostou desse vídeo, já sabe, deixa aquele like. Se tá chegando agora no canal, se inscreva. Aqui é pelo menos 3. 3 vídeos por semana e o conteúdo não para. Beleza? Aquele abraço. Bengados e bengadores.